Olá pessoas! Estou de volta para falar da minha cirurgia. Fazia tempo que eu não vim aqui falar, porque eu estava procurando assuntos para falar e porque eu acho que tem que ter assuntos relevantes. Sim, eu achei um assunto muito relevante para conversar com vocês. E este assunto que eu achei para conversar com vocês é metas e desafios. Vamos falar de metas e desafios da vida. Então, na verdade, assim, você sempre tem metas e desafios na sua vida em geral. E aí eu comecei a pensar, depois, na verdade, que eu achei um novo desafio, e eu não pensava antes, que é muito importante você ter isso para você mesmo. Porque você, tipo, tem um incentivo. E eu acho que com essa cirurgia é muito importante ter um incentivo. Porque senão você entra num marasmo e, né, e aí você fica, tipo, né? Então, eu vi um vídeo que, na verdade, me inspirou essas minhas metas e meus desafios que eu vou ter no ano de 2016. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o vídeo da Nike, que chama Last. Então, assim, clica rapidinho, vai ver o vídeo. É só um minuto de vídeo. Depois eu volto aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, senão não vai fazer sentido nada que eu estou falando. Agora que você voltou, o que eu vou falar é o seguinte. Esse vídeo é muito foda, gente. Ele me arrepiou. Toda vez que eu vi, eu ficava arrepiada. E eu participei de algumas corridas de rua muito tempo atrás, 2013. Eu não super corria, porque eu não amontava, né? Porque eu já era gordinha. Mas eu participava e eu achava muito legal. Porque é você meio contra você mesmo, sabe? Eu não tenho esse negócio de competição, porque, obviamente, nós não corremos lá na Elite. E o que é metas e desafios? Estou falando, falando, não foi nada. Eu decidi que meu desafio do ano de 2016, irei correr a São Silvestre no final do ano de 2016. E eu acho super importante ter isso, não só assim por causa da cirurgia, como pessoa mesmo. A gente sempre tem que ter desafios na vida profissional, na vida pessoal. Acho que é sempre bom, te renova e faz você melhorar nas coisas que você precisa melhorar. Só que por que só no final de 2016? Tem agora a São Silvestre desse ano, mas não dá tempo de se preparar. Eu quero me preparar de verdade. Eu vou gravar meus desafios que eu comecei, né? Agora eu estou voltando a fazer caminhada. Então eu vou voltar a correr, voltar a fazer caminhada. E vou ano que vem estarei lá e vou gravar todo esse processo pra vocês até ano que vem. Espero que vocês aguentem aí, vejam comigo tudo isso que eu vou passar e o perrego que eu vou passar. E eu estou muito, muito empolgada. Eu espero que dê muito certo. E quem sabe, se você tá aí também e quer vir correr, fica a dica. Procure você também desafios pra você se renove como pessoa, gente. Isso é muito legal. Depois que eu decidi isso, me deu uma adrenalina. Me deu tipo, ai meu Deus, eu quero começar logo, sabe? É muito bom esse sentimento. Mas você... É isso. Então é isso, pessoas. Esse foi um vídeo rápido só pra falar desse novo desafio que eu vou encarar nesse ano e que eu vou dividir com vocês. Espero que vocês me acompanhem. E falta então um ano e três meses pra esse meu novo desafio. E provavelmente apareceram outros menores durante o caminho. Mas não vou desistir desse. É a meta. Foco. Foco.